Ao menos 125 pessoas morreram no sábado à noite em um estádio da Indonésia depois que torcedores enfurecidos invadiram o gramado e a polícia respondeu com bombas de gás lacrimogêneo, o que provocou um grande tumulto. Anunciaram as autoridades neste domingo após uma revisão do balanço de vítimas. A tragédia que aconteceu na cidade de Malangue, leste do país, também deixou 323 feridos e é uma das maiores já registradas na história. O balanço no momento é de 125 mortos. 124 corpos foram identificados, falta identificar um. Torcedores do Arema FC invadiram o gramado do estádio Carnurhan depois que o time perdeu por 3 a 2 para o Persebaia Surabaya, a primeira derrota para o rival em mais de duas décadas. A polícia tentou convencer os torcedores a retornar para as arquibancadas e usou gás lacrimogêneo após a morte de dois agentes. Muitas vítimas morreram pisoteadas ou asfixiadas. Várias pessoas afirmaram que os torcedores em pânico se aglomeraram, quando o gás lacrimogêneo foi disparado em sua direção. Os policiais dispararam gás lacrimogêneo e automaticamente as pessoas correram para tentar sair, empurrando umas às outras, e isto provocou muitas vítimas, declarou, um torcedor de 43 anos que não revelou o sobrenome. O presidente indonésio, Joko Widodo, ordenou neste domingo uma revisão das normas de segurança nos estádios após a tragédia. Em uma mensagem na televisão, o Widodo ordenou ao ministro dos esportes e da juventude, a polícia e a confederação de futebol que façam uma avaliação profunda das partidas de futebol e dos protocolos de segurança. O estádio tem capacidade para 42 mil pessoas e, segundo as autoridades, estava lotado. A polícia informou que quase 3 mil pessoas invadiram o gramado. Veículos incendiados, incluindo um caminhão da polícia, permaneciam do lado de fora do estádio neste domingo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou em um comunicado que esta é uma tragédia além do inimaginável. O mundo do futebol está comovido com os trágicos incidentes na Indonésia. Disse Infantino sobre, um dia sombrio para todos os que amam o futebol. O dirigente suíço enviou profundas condolências às famílias e amigos das vítimas. A Indonésia deve receber o Mundial Sub-20 da FIFA em maio de 2023 em seis estádios do país. O Dimalang não está incluído no torneio. A violência entre torcedores é um grande problema na Indonésia, onde as fortes rivalidades provocaram vários confrontos mortais. Algumas partidas são tão acirradas que os jogadores das principais equipes precisam viajar para os jogos sob forte esquema de segurança. Mais informações a qualquer momento.